Fala aí, Brunão, como é que tá essa força aí? Dá, tá tranquilão? Ansioso pro primeiro salto ou não? Todo amarrado, entendeu o treinamento direitinho? Bora voar então, eu sou o Gris, eu vou levar o Bruno a saltar de paraquedas na São Paulo para que dizem, vamos voar Bruno! Tchau! 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí, Ferinha, como foi a aventura de hoje? Fui muito louco, de boa. Valeu a pena? Valeu, claro que sim. Toca aqui. Parabéns pelo salto, foi o primeiro do Bruno na terceira tentativa pelo mal tempo e hoje deu certo. Valeu. E aí